Olá, mais uma vez entramos na sua casa para lhe trazer o melhor da atualidade informativa. Já sabe que nós somos a TV Surdo. Veja o que preparamos para si. A Fundação Masque divulga resultados de estudos sobre economia política na área da deficiência. Funcionários públicos capacitados em língua de sinais na província da Zambésia. Na rubrica Mais Vida desta semana, acompanhe o dia a dia de mais 100 pessoas que se encontram detidas na cadeia central da Machado. Fique aí para ver estas e outras notícias. A Fundação Masque partilhou os resultados de um estudo sobre economia na área da deficiência. O estudo faz um mapeamento da situação atual de deficiência no país, sobretudo no que diz respeito ao financiamento deste setor. A Fundação Masque apresentou em Maputo a primeira pesquisa sobre economia política na área da deficiência em Moçambique. O estudo visa, sobretudo, evidenciar os investimentos feitos na área da deficiência. O estudo era identificar as principais barreiras do nível tanto político, quando nós falamos político, estamos a falar essencialmente daquilo que é a formatação das políticas públicas em Moçambique e também do nível, portanto, de prestação de serviços para e com as pessoas com deficiência. Então, o estudo versou mais sobre estes aspectos, as barreiras que residem à volta desta esfera e acreditamos que as recomendações também vão ao encontro dos aspectos identificados. Com este estudo, a Fundação Masque espera contribuir para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Para Moçambique, é o primeiro estudo que analisa toda a questão da dinâmica do poder, da sua relação, os mecanismos, onde possa abrir ou fechar para que haja a participação das pessoas com deficiência. E isso vai nos ajudar muito no plano da educação, vai nos ajudar muito também na elaboração da nossa proposta para a área de deficiência, vai nos ajudar muito a compreender as dinâmicas das relações estatais e com os outros atores na área de deficiência. Eu acho que, no fim, vai contribuir muito para o novo plano estratégico do MASC. Mas as associações de pessoas com deficiência consideram que este instrumento vai servir de base para a defesa dos direitos desta camada social. Eu penso que é um instrumento de trabalho. Sendo um instrumento de trabalho, não só as pessoas com deficiência poderão usar, assim como as instituições, de uma maneira geral, tendo em conta a transversalidade da área da deficiência. Eu penso que todos poderão se beneficiar desta pesquisa para poder desenvolver ações que possam, de facto, beneficiar as pessoas com deficiência. Tem que ser apropriada por parte das pessoas com deficiência porque ela tem vários aspectos. E para isso há necessidade de uma apropriação, de uma leitura integral, de interpretação, de modo que se possa usar como um veículo, até de advocacia, por parte das pessoas com deficiência e, sobretudo, das associações. Esta pesquisa vai ajudar a proteger os direitos das pessoas com deficiência. Vai ser uma base para trabalharmos com o governo e setor privado na área da advocacia. Nós queremos a igualdade e queremos que, na verdade, tudo corra bem. Esse estudo foi uma primeira fase e que há uma percepção que muita coisa pode até mudar. Então, que continue, mas que andem de pé junto com nós, com as pessoas com deficiência, conforme as pessoas com deficiência. E assim agradeceremos. Teremos Moçambique feliz e inclusivo. Para João Pereira, diretor da Fundação MASC, este estudo vai cobrir uma lacuna na área da deficiência. Nós vimos que dentro dos programas do MASC, nós não estávamos a cobrir a área de deficiência. E depois, contactamos e fomos contactados por vários parceiros que financiam o MASC. E eles disseram que devíamos dar também prioridade a esta questão da deficiência, a questão de gênio, a questão da juventude. E eu acho que, neste momento, o MASC está indo nesta linha. Responder aquilo que são as grandes preocupações também dos parceiros. Responder as grandes preocupações que são das organizações da cidade civil que trabalham na área da deficiência. E responder aquilo que é o mandato e a função e a missão do próprio MASC, que é a promoção da justiça social. Rafael Andrade, pesquisadora, diz que este estudo não é um produto final e fala dos próximos passos. É preciso criar um debate entre os principais atores. Então, após esse produtivo encontro que tivemos com todas as pessoas que estiveram presentes, nós pretendemos, diante da sensibilidade das contribuições dadas, fazer uma revisão do estudo e vermos como é que os inputs podem ser transformados em conteúdo para o estudo. E depois ele vai passar para a sua impressão gráfica e distribuição. É onde nós esperamos que esse estudo atinja o maior número de pessoas possíveis a nível de todo o país. Estiveram presentes na apresentação da pesquisa sobre economia política na área da deficiência em Moçambique, todas as associações de pessoas com deficiência sediadas em Maputo. O estudo foi feito pela Fundação MASC. De Climane, chega-nos a informação que dá conta de que três instituições que trabalham em prol das pessoas com deficiência promoveram um curso de capacitação em língua de sinais moçambicana. O curso foi dirigido a funcionários públicos e tem como objetivo garantir que estes servidores comuniquem com surdos sem precisarem de intérprete de língua de sinais. Perto de 35 funcionários públicos foram capacitados em língua de sinais de Moçambique, na cidade de Climane, província da Zambésia. O objetivo é garantir que os servidores públicos consigam fornecer informações básicas a pessoas surdas sem recurso em intérprete de língua de sinais. Como base para começarmos a criar essas pessoas com deficiência, temos que criar condições a nível das instituições, das nossas associações, que as pessoas devem aprender a comunicar através das línguas de sinais para permitir que haja também comunicação com a profissão de deficiência auditiva. Eu sou de Sufala. Vim para Climane com o objetivo de ensinar língua de sinais a dois grupos. O grupo do Conselho Municipal e o grupo das diferentes associações de pessoas com deficiência. Ensino língua de sinais para que estas pessoas estejam capacitadas. E o objetivo desta formação é que futuramente estes dois grupos ajudem na comunicação dos surdos na província. É que aqui em Climane há muita barreira na comunicação. Por exemplo, usa-se muito a língua oral em diferentes locais, principalmente nas famílias. Mas há muita barreira. Esta é a primeira fase de aprendizagem em língua de sinais. Com esta capacitação, os romanos esperam enfrentar menos dificuldades na interação com a pessoa estruturada. A ligação entre o FAMOD, entre o projeto, entre a Miracris e a ZUM, que é a Associação do Surge, é muito importante. E vai desempenhar esta ligação e vai fazer com que haja um acompanhamento, haja uma interação entre os capacitados aqui e a Associação dos Surdos. Porque não basta apenas para nós fazermos a capacitação, fazermos partes teóricas, mas há necessidade de exercitar-se tudo isto que aprendemos na prática. E precisar, nós temos que estar tirando pessoas com deficiência objetiva. E essas pessoas nos encontramos na Associação e outras associações. A capacitação foi financiada e facilitada por três instituições que trabalham em prol da sua competência em saber. E como liderar duas fases. São ao todo 21 dias a ensinar língua de sinais. Começou a primeira fase, que teve a duração de uma semana. Terminamos no sábado. E depois receberemos mais fundos. E aí voltaremos para mais cinco dias de aulas de língua de sinais, para completarmos os 21 dias necessários. Agora, nesta primeira fase, ensinamos língua de sinais a todas as pessoas ouvintes. Elas mostraram-se satisfeitas. A língua de sinais é reconhecida pelo país como uma língua oficial. Por isso, devemos promovê-la. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está a espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, mais uma vez. Estamos na segunda parte do programa da TV Surdo. Acompanhamos no primeiro bloco a apresentação de um estudo que evidencia a atual situação das pessoas com deficiência no país. Vimos igualmente funcionários públicos na cidade de Kilimane aprendendo a comunicar em línguas de sinais. E é na zona centro do país onde começa a nossa viagem neste segundo bloco. Mas agora, para falar do desporto. Veja como está a ser a preparação do primeiro atleta que representou Moçambique nos Jogos Paralímpicos de Londres. Vencedor de várias medalhas nos Jogos Africanos de 2015 na República do Congo, Peter Roldão está a preparar a sua participação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Peter Roldão é atleta para o Olímpico moçambicano. Ele representou o país nos Jogos Africanos de 2015 na República Democrática do Congo, onde ganhou três medalhas. Neste momento, com os olhos postos nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, o atleta lamenta a falta de competições internas para consolidar a sua preparação. O meu objetivo é esse. Eu sei que vou chegar até lá se eu continuar a treinar muito forte. E estou mesmo a fazer isso. E creio que vou chegar até lá. Apesar de que nesses últimos dias não temos competições, desde 2015, a última minha participação nas competições foi em 2015. nos Jogos Africanos, isso, no Congo-Brazzaville. Então, desde lá até então, ainda não tive outra competição, mas não parei, estou a treinar. Peter Roldão, primeiro atleta moçambicano com deficiência a participar nos Jogos Paralímpicos de Londres, diz que o país deve organizar competições internas para dar mais rodagem aos atletas. Internamente, eu acho que há muito que tem que ser feito. Porque primeiro, nós só treinamos, não temos competições internas, só treinamos aqui na província, competimos entre nós, e daí para por aí. Então, não temos troca de experiência com as outras províncias. Então, isso acho que é um problema muito grande, porque nós só treinamos entre nós e daí ficamos assim. Então, eu gostaria que houvesse competições internas, porque para além de trocarmos experiências, também será uma maneira de descobrir outros talentos, novos talentos. Para Peter manter a sua forma, ele conta com o apoio da Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Manica, uma organização não governamental que apoia a reabilitação de pessoas com deficiência. A nossa associação é a DBP-DM Manica, e eu gostaria que esses apoios continuassem mais para frente. Principalmente para mim, que estou me preparado para os Jogos Paralímpicos de Tórquio 2020, estou a fazer essa preparação e preciso de muitos apoios. Preciso de muitos apoios, principalmente para o ginásio. Sabes que o ginásio paga, além do ginásio, também o próprio transporte, o deslocamento de casa para os treinos e também a alimentação. Então, eu gostaria que tivesse mais apoio ainda para essa preparação para os Jogos Paralímpicos de Tórquio 2020. Leonardo Albino, guia do Peter, conta como é trabalhar com este atleta. Para mim, trabalhar com o Peter é uma honra. Sentir a coragem com ele foi, como pode dizer, ele foi o campeão, nesse caso ele viajou por muitos países a competir. Quase quando comecei a treinar com ele. Isso foi um pouco difícil, mas já é um dado tempo, fomos se combinando, né? Começamos a correr bem até hoje. Era um pouco assim, mas hoje eu recebi que estou satisfeito mesmo. Além do desporto, a Associação Desportiva para a Pessoa com Deficiência de Manica tem trabalhado com a reabilitação baseada na comunidade. Identifica crianças com deficiência que depois são incluídas nas escolas. Fora do desporto, também temos algumas atividades de reabilitação baseadas na comunidade. Temos identificado algumas crianças com deficiência que levamos para a escola. Temos uma turma também, espelha, uma turma de sucesso, né? Aí percebemos em gás, onde estão inseridas algumas crianças com deficiência. Temos algumas crianças com síndrome de Down, intelectual, físico-motora. Aí já temos uma turma praticamente inclusiva. E também temos feito alguns trabalhos de base na comunidade, em alguns distritos. Já abrimos um núcleo desportivo no distrito de Banduz. Assim, para 2019, temos que já dar no máximo para o desenvolvimento. Fomos ver também que o Banduz tem um bom potencial na área de desporto. Agora só falta o trabalho de base como resgatar. A Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Manica trabalha no desporto e na reabilitação baseada na comunidade com o apoio da Light for the Old e do Ministério do Desporto da Áustria. Muita força, Peter. O país está contigo. Do desporto, vamos à literatura. A Associação Livro Aberto juntou expositores e público em geral numa feira que tinha como principal objetivo incentivar a leitura, sobretudo em crianças. Realizado na cidade de Maputo, o evento contou também com a participação de outras artes com destaque para a pintura e capoeira. A Associação Livro Aberto, Biblioteca da Criança, organizou na cidade de Maputo uma feira de livro, onde também houve aprendizagem na leitura. Os livros que temos na biblioteca são a base de doações que são feitas. Outras bibliotecas maiores, outras pessoas individuais podem doar os livros para nós. e os livros que nós disponibilizamos para as pessoas. Agora, para os programas que temos nas comunidades fora e nas outras províncias do país, são de um programa particular, onde a Unicef é parceira. Então, eles mandam os livros que são específicos para aquela atividade que temos lá. A pintura, a capoeira, foram outras atividades que estiveram na feira do livro. Os mentores acreditam que a formação destas crianças é o garante do futuro. É uma coisa maravilhosa. Na verdade, já vão 16 anos quase que eu trabalho com crianças. Acho que é uma coisa delicada, mas também é prazerosa, não é? À medida do tempo, a gente aprende a ser criança também. E, ao mesmo tempo, a gente leva a sério aquilo que faz, que é a nossa arte da capoeira, que já vem aí há 20 anos, que a gente completa a 4 de março como grupo. Então, acho que também com criança é prazeroso. É uma forma também de estimular a parte física das crianças, o desenvolvimento, o ciclo mental. E também essa inclusão das crianças, sim, a interação de atividades com diversas outras crianças. Achamos que as crianças, elas, como são o futuro, né? Elas merecem mais oportunidades. Elas merecem estar expostas a muitas mais coisas que normalmente não estão expostas. A feira foi organizada pela Associação do Livro Aberto e teve lugar no Jardim dos Professores, em Maputo, onde participaram mais de 10 expositores com vários tipos de artigos. Com esta matéria, vamos a mais um curtíssimo intervalo. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Estamos na última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. E começamos esta parte com fortes declarações sobre como vivem os reclusos com deficiência na cadeia central da Machala, em Maputo. As declarações foram feitas na rubrica Mais Vida, com Abdul Ibrahimu. Mais de 100 pessoas com deficiência estão, por várias razões, encarcerados na cadeia central da Machala, na província de Maputo. Mais Vida está aqui para perceber um pouco do dia-a-dia, não só das histórias dessas pessoas com deficiência. Neste momento, vamos falar com Delsi Romeno, que ele é da nacionalidade de Paraguai, neste caso, América Latina. Ele chegou aqui, já tem várias doenças, não só ele já adquiriu a deficiência. Naturalmente, vamos conversar com as outras pessoas com deficiência para perceber melhor as razões, o dia-a-dia, como tem sido feito aqui dentro da cadeia. O que aconteceu? Qual é o crime que cometeu para estar aqui? Foi tráfico. Se não havia convênio com Moçambique e com Paraguai, um convênio para que eu pudesse ser trasladado a meu país, porque meus familiares estão todos aqui. Fui condenado 8 anos e agora a metade chega o 19 de junho. Probablemente, estou tratando de ver se há possibilidade para sair de liberdade condicional. Fernando Luiz, digamos, o quanto tempo, como que chega a cabeça a entrar? Eu chego aqui por causa da minha namorada, em 2017, em novembro de 2017. Estou aqui, estou condenado 2 anos e 2 meses de novo. Já cumpri 14 meses, significa que tenho direito de dar a metade da pena. Aconteceu o smog, eu investi em violação de mim. Violação? Violação. A menor de idade. Era só o teu namorado? Não, era o teu namorado, sim. Mas por que ele meteu a queixa? Quem meteu a queixa foi o pai dele, o meu ofendido, que é pai dele, que não gostou da situação que aconteceu. Era menor? O que aconteceu? Explica um pouco essa trajetória da bala. O que aconteceu foi a nível da peniciária ou quando estava fora? Isso foi antes. Antes, eu fiquei preso porque eu tive esse acidente em 2012. Foi uma bala perdida. Eu nem sei quem é que ele dispara. Isso foi em 2012. Antes, eu fui preso. Depois, eu te creio. Essa deficiência. A doença, o meu pai, esse pé aqui, eu não consigo, simplesmente só estico o pé, mas vai dobrar, ele não aceita. O braço também, ele não estica, não fecha. Travou o pé. Aqui, daqui vem. Fiquei muito tempo no corpo, no hospital. Ficou cinco meses no corpo. Esses membros da direita não funcionavam, quase nada. Depois de começar a fazer a fisioterapia, simplesmente só consegui recuperar um pouco. O lado do pé, consigo caminhar, mas com dificuldades. Mas o braço, ele rolou, aqui os ossos. Quando eles estavam a fazer, fazia terapia. O que é o comportamento do hospital? Às vezes, quando você começa a reclamar, dizem que você está a fazer, para você sentir todos. Me deixavam outros dias. O braço secou. Já, dado isso, foram insistindo, o braço, disseram que o braço tem que ser operado. Mas no hospital, dizem que não tem capacidade para fazer esse tipo de operação. Tem que ser um hospital privado. isso aí já precisa de valores monetários para se pagar. E eu não tenho condições para tanto. Já, o pedido, eu tenho, com autoridade, eu cometi uma fração, eu assumo no nível. eu só pedia que, se fosse possível, a minha pena, os dias, os anos que ficaram, que se convertesse em valores monetários, se isso fosse possível. Porque, da maneira como vivo aqui na cadeia, a cadeia consegue nos ajudar naquilo que eles conseguem. apesar do país estar em condições financeiras, a minha parte que me prejudica mais, eu não vou reclamar tanto na parte de comida, essas coisas todas, é a padestadinha. A cadeia está super lotada. A maneira como a gente dorme é muito difícil. eu, na cela em que eu me encontro, é muito pequena, Da maneira como eu respiro, eu, suar, para mim, não é problema, eu só caminhar um pouquinho, já estou, cuidado, respiro mal. Já, eu pedia com que se criasse condições para nós deficientes, nós sofremos esse tipo de doença. Que se criasse condições em outro sítio, a gente possa estar lá a trabalhar, a fazer uma certa atividade. Que tipo de acompanhamento que a associação faz aos uroclusos com deficiência? Os crimes são vários. Uma das coisas que nós não podemos olhar aqui é olhar um indivíduo com deficiência como um indivíduo incapaz de cometer um crime. Ele é uma pessoa como qualquer um. de acordo com a sua capacidade física, ele pode cometer um crime. Como temos crimes de assaltos, crimes de violação sexual, crimes de tráfico de droga, alguns até são coagidos a cometer esse tipo de crime. Como falou o Derela Mendonça, que pronto, ele não sabia em que situação estava se a meter, mas acabou estando lá. Mas nós não olhamos isso, não estamos aqui para julgar o que fez, o que ele não fez. Mas é possível um indivíduo com deficiência ser acusado de um crime até hediondo. é possível. Então são vários crimes que os deficientes também cometem. Uma das coisas que lhes levam a cometer esse tipo de crime é falta de oportunidade de trabalho. Há quem adquira deficiência numa ação de perseguição com os agentes da lei ou ordem. Há quem é deficiente pela natureza ou adquiriu deficiência numa situação tão normal, um acidente de viação, mas que acaba se envolvendo em esquemas de crime por falta de oportunidade de emprego. Razão pela qual nas cadeias temos indivíduos com deficiência. Salve se encontrarmos aqueles deficientes que têm uma deficiência adquirida como o Adolfo Maluca e o Nacer. A deficiência dele é adquirida. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida a partir da cadeia central. Antes interagimos com reclusos com deficiência de várias ordens que contaram sobretudo como tem feito o seu dia a dia. Aliás, as preocupações algumas delas dessas pessoas sofrem de várias doenças e precisam urgentemente de cirurgia para si que esteve na nossa companhia. Muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. agora vamos à aula de Língua de Sinais. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais dos serviços públicos. Hospital Farmácia Pode dizer sozinha? Hospital Farmácia Hospital Farmácia Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Sur. Continue a acompanhar as nossas publicações no nosso Facebook e Youtube. Voltamos a estar juntos daqui a sete dias para mais atualizações sobre as pessoas com deficiência.